You're in my head, always, always I just got scared, always, always O que tem naquilo que vai te dar uma corretta Ela quer só pra dentro, mas a fada não é piu Velho pra sentar, funcionar, pra gostar de novo comigo E tem hora pra acabar, você sabe que eu te penso, bora E só cê não conheceu, então me senta, vai chorar Ela vença até que não, eu já sei o que ela quer Hoje ficando pra todas as mulheres, ela toma a hora que quiser Ela vença até que não, eu já sei o que ela quer Hoje ficando pra todas as mulheres, ela toma a hora que quiser É de quadro que ela se amarra, é sentando que ela se aclava Se a pluma no colo do brindo, na onda da bola na tela É de quadro que ela se amarra, é sentando que ela se acaba Se a pluma no colo do brindo, na onda da bola na tela É de quadro que ela se amarra, é sentando que ela se acaba Se a pluma no colo do brindo, na onda da bola na tela É de quadro que ela se amarra, é sentando que ela se acaba Se a pluma no colo do brindo, na onda da bola na tela Ela quer só pra ser topo, a safada que é pinho Pega pra sentar por cima, pra gostar de tudo comigo Que tem hora pra acabar, não sabe que eu que penso pra O salseiro começou, então eu sentava só logo Ela pensa até que não, eu já sei o que ela quer Hoje fica de fato da mulher, ela toma a hora que quiser Ela pensa até que não, eu já sei o que ela quer Hoje fica de fato da mulher, ela toma a hora que quiser Pede quadro que ela se amarra, sentando que ela se acaba Se a pluma no perro do peito na onda da bola na cama Pede quadro que ela se amarra, sentando que ela se acaba Se a pluma no perro do peito na onda da bola na cama Pede quadro que ela se amarra, sentando que ela se acaba Se a pluma no perro do peito na onda da bola na cama É pecado claro que essa morra, essa cana do meu saco É o que eu vou fazer o que eu vou fazer DJ Mel que vai te dar o papo ré DJ Mel que vai te dar o papo ré